Aconchegante e moderno, este é o novo espaço da Cooperativa Cicred no Centro, que reinaugurou suas novas instalações. Na tarde de ontem, a diretoria da cooperativa apresentou o novo espaço aos convidados. Aconchegante e moderno, este é o novo espaço da cooperativa. O gerente da unidade, Josemar Gianeguini, explica as mudanças que houveram no prédio do Cicred. Se a gente for analisar a questão de estrutura física, nós tivemos uma grande reestruturação e uma adequação muito grande no sentido de ambientar a agência para o novo momento que a sociedade pede, que as instituições financeiras também pedem, que é um momento de inovação, de muita aderência à tecnologia. Então, nós fizemos isso com o ambiente físico. Mas, além do ambiente físico, eu acho que a grande mudança é manter o que vem trazendo a cooperativa até aqui, que é a simplicidade, colaboradores ativos, na busca de ser simples e que a gente possa continuar trabalhando de uma forma que agrade quem é realmente o dono da nossa cooperativa, que é todo e qualquer associado. Então, a diferença hoje, que apesar de digitalizar e levar muitos processos para a área digital, que acaba criando um índice de eficiência e rapidez muito grande, a gente tem aumentado o número de colaboradores para dar uma experiência muito positiva para os nossos associados e fazer com que ele se sinta em casa realmente, que é o nosso grande objetivo com toda essa mudança na estrutura física da agência e da cooperativa. O mês que vem, dia 27, vai completar oito anos que nós inauguramos esse prédio, agência, sede, auditório, enfim. E já estava na hora de modernizar. Diante da pandemia que fez a gente avançar em vários aspectos, vamos dizer assim, nós tivemos que adequar também, né? E não é só a nossa cooperativa, hoje é um padrão mais ou menos gerado no sistema. Então, é muito importante porque, para facilitar, ficar mais cômodo, mais confortável para o nosso colaborador, confortável, mais prático para o nosso associado. Eu acho que aqui é a casa, aqui é a casa do associado. Se tudo isso foi feito, foi construído, foi pensando no bem-estar dele, né? Então, o associado tem que ver isso aqui como um investimento para favorecer ele, né? Facilitar o trabalho dele, ser confortável e se sentir bem. Que se isso foi feito, foi possível fazer justamente pelos 10 mil associados que tem só nessa agência aqui. Hoje a cooperativa tem mais de 69 mil associados. Então, eu quero aqui agradecer a toda a nossa equipe, a nossa diretoria, o nosso conselho de administração e ao associado, principalmente, que está pagando a conta, né? Mas isso é para o bem-estar dele, para o melhor atendê-lo, né? Autoridades municipais participaram desta rápida solenidade, como o prefeito Paulo Augusto Veronese e o secretário municipal de educação Érixo Leandro, que destacou a parceria do município com a cooperativa. O Cicred, a secretaria municipal de educação, já tem feito várias parcerias. Entre elas, nós temos a União Faz a Vida e agora estamos firmando a educação financeira. Isso vem alegrar a educação e contribuir muito com a educação. E, logicamente, o Cicred, como uma empresa preocupada não só com a questão financeira, mas com a questão educacional e com o bem-estar de todo mundo, a gente vê que essas instalações vêm atender esse mérito. O bem-estar, tanto do profissional que trabalha aqui, como todos os clientes, todos os associados. Então, parabéns ao Cicred pela iniciativa e a gente vê e fica feliz de uma empresa estar fazendo isso aqui no município de Juína. Todo mundo que está na região sabe o quanto que essa instituição é importante, não só para o município de Juína, mas para todos os municípios da região. É uma instituição que é prata da casa, né? Nós sabemos o quanto que é difícil você empreender e hoje o Cicred vem nesse caminho de ser uma instituição que vem, além, fazer a mais do que outras estão fazendo, visto o que nós estamos vendo aqui hoje, nessa reinauguração de um banco do futuro. Nós estamos aqui dentro de uma agência que eu andei muito já e eu não vi nada parecido com o que eu estou vendo aqui hoje. Então, Juína tem que agradecer a instituição, nossa população, o associado está de parabéns por ter essa agência ou o Cicred como o seu banco. Isso daqui é algo que as pessoas vão vir aqui e vão ficar maravilhadas, porque isso é futuro e essa agência está nesse caminho. O associado já de cara vê as mudanças projetadas pela cooperativa que revolucionou o seu atendimento, tanto físico como eletrônico. Flávio Hermes discorre à imprensa essa mudança radical na cooperativa Cicred. A ideia é trazer a cooperativa, digamos assim, para uma nova modalidade de serviço baseado mais em atendimento para negócios do que em atividades repetitivas, daquilo que a gente conhecia como sendo uma agência antigamente. As pessoas iam para trocar um cheque, pagar uma conta, e nos dias de hoje isso perdeu o sentido, porque todos nós temos condição de fazer isso do conforto dos nossos lares, dos nossos escritórios, através do uso da tecnologia, seja no computador, seja no celular. E a cooperativa precisa trabalhar onde ela gera resultado para o associado. Convenhamos que esse ato de pagar uma conta deixa você em dia com as coisas, mas não te gera receita, concorda? Então, essas coisas todas que não agregam valor para você, para o seu negócio, elas têm que ser automatizadas, o máximo que for possível. Agora, o que é que gera valor? É negócio. É uma liberação de crédito para uma atividade produtiva, uma liberação de crédito para fazer com que a família consiga conquistar um sonho, há muito acalentado, então essas coisas são relevantes. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui é um ambiente feito para isso, um ambiente que sai daquela coisa repetitiva, dos pagamentos e recebimentos corriqueiros do dia a dia, que já podem ser automatizados, e vai para uma área negocial, onde você vai se sentar com alguém que entende do negócio de crédito, que vai conseguir formular uma boa proposta para você, vai conseguir te ofertar soluções que vão agregar valor para a tua vida. A sociedade juinense ganhou muito com isso, não só a juinense, como toda a região, né? Então, a gente vem com um trabalho de planejamento já há vários tempos, vários anos, para a gente chegar onde a gente chegou. Então, vamos dizer, o novo momento, alguma coisa, a gente torna isso aqui, a gente faça as coisas diferentes. Então, a gente quer o melhor para o associado, a gente quer o bem-estar, porque isso aqui não é nosso, isso aqui é do associado. Então, o que nós fizemos é administrar o que é deles, né? Então, o conselho preza por isso, né? Então, a gente quer dar o melhor, o melhor de nós, para que o associado se sinta bem. Então, o melhor da é, né?